Filho espírito... Quer andar mais devagar e parar de chegar aí ao corpo? Como é, pessoal? Larga de ser medroso, vamos levar o corpo? Segue, não tem um homem aí! Vamos tirar o corpo daqui, gente? Vamos lá, vamos lá! Larga de ser medroso, vamos lá! Lambado de metrô, está vendo que o defunto está morto? Não precisa vir mais ninguém. Eu mesmo vou levar sozinho.